União poranga, a União Mangará Contemplem a terra, a mata em animais Contemplem a beleza do mundo, do universo, de tudo que há Mistérios ocultos, o União Mangará Contemplem a beleza do mundo, do universo, de tudo que há O voto surgiu, o nosso mundo está formado União Mangará atrás da arena, a vida A beleza da cerimônia da tribo Na dança e a adoração de uma terra Excepcional a chegada da nossa cunhão Da sucuri emplumada, União Mangará Celebrando a vida E a galera vai ter ninho Simplesmente a repartadora União Mangará A linda cunhão Poranga Aí vem a linda cunhão poranga da nação do extreme branca Noelho Cabral Fascinante, Inja Guerreira A União Mangará Da criação da criação do mundo, da beleza dos povos Ela vem fugindo, ela vem chegando, Inja Guerreira A linda cunhão de plumas, deduzindo uma cunhão A linda cunhão de plumas, deduzindo uma cunhão A cunhão do festival E consagrou a menina mais bela da aldeia União poranga União poranga União poranga União, a beleza da criação do mundo União poranga União poranga Noeli Cabral, item de número 9 Evoluindo agora na arena Não é isso, Inja Guerreira Isso mesmo A Noeli Cabral Essa noite vem representando a vida A vida na visão do povo Maué Ela vem representando essa cobra Que você consegue ver na transformação Da indumentária da Noeli Que está nas costas Quando ela vira de costas E sem cunhão do povo Maué